Olá, olá! A Copa tá rolando solta. Hoje de manhã já teve Suíça e Suécia, à tarde teve Colômbia e Inglaterra e a gente vai para as quartas de final na sexta-feira, mas chega de Copa, vamos para as notícias. Mentira! Antes de ir para as notícias, eu queria lembrar você de curtir o vídeo, assinar o canal e clicar no sininho para receber as notificações toda vez que tiver um vídeo novo e não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo com as suas teorias, com as suas ideias, com as suas... Se você tiver alguma crítica ao hiperdrive, se você quiser que a gente mude alguma coisa, se você achar que a gente pode melhorar, pode estar ruim, tem que piorar, escreve aqui embaixo que a gente tá lendo tudo. O Kevin Feige continua dando entrevista e declaração, atrás de declaração, atrás de declaração e agora ele falou sobre por que a Marvel lança três filmes por ano. Basicamente, é por causa das sequências. O Kevin Feige disse que a ideia é lançar filmes que as pessoas já gostem antes de lançar filmes de personagens que talvez elas não conheçam. E foi assim que ele criou a fase 1, a fase 2, a fase 3 e assim vamos continuar até muito tempo pra frente na Marvel. Mas voltando a falar de Copa aqui bem rapidinho, se você lembra de Harry Potter, se você é fã de Harry Potter, você sabe quem é o Matthew Lewis. Ele é o ator que interpretou o Neville Longbottom em todos os filmes da franquia e ontem, ontem meus amigos, ele cometeu o erro. O erro de quê? De xingar brasileiro na internet. Oh, maluco! Ele colocou assim ó, no Twitter. Neymar é patético. Pra quê? Olha, o tweet, a gente gravou esse vídeo, era 11h37. O tweet tá com 71 mil comentários embaixo, tá bom? Tá bom pra vocês? O cara começaram a descer em cima dele e aí ele começou a se desculpar na internet, falando Meu português tá meio enferrujado, mas vou assumir que todos vocês estão dizendo que ele ficar rolando e atuando é embaraçoso de assistir Considerando o talento natural que ele tem e vocês gostariam que ele parasse de fazer isso. Todos nós concordamos Só que o negócio não parou por aí não, ele continuou tweetando um tempo depois Então se você quiser ver mais sobre isso, clica no link que tá aqui em cima ou aqui embaixo na descrição E aí na nossa terceira e última notícia relâmpago saiu a primeira foto do elenco adulto de It 2 reunido Você tá vendo aí agora a imagem com os sete atores aí sentadinhos numa mesa, provavelmente fazendo a primeira leitura do roteiro Se você quiser ver a imagem com mais calma é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo na descrição Se você gostou do Thanos em Vingadores Guerra Infinita, pode muito bem ser que a gente tenha mais meia hora de material dele Exclusivo, de história de origem, no Blu-ray e no DVD do filme Os nossos amigos do Collider entrevistaram o Jim Starlin, que é o criador do Thanos durante a Las Vegas Comic Con E descobriram com ele que a Marvel pode ter gravado 30 minutos extra de cenas com o Thanos Sobre a história dele que entraria no filme só depois Isso não seria um material cortado, ele é um extra mesmo, algo a mais que entraria só no Blu-ray e no DVD Mas enquanto isso tem uma outra galera dizendo que não tem nada a ver Nada a ver Que isso não existe, que na verdade os materiais extras do DVD e do Blu-ray são só extras mesmo São 6 minutos de cena que foram cortadas do filme e esse negócio do Thanos não existe Esse pessoal é o pessoal do MCU Cosmic, que diz que não tem nada a ver com nada Eles já tinham revelado uma pequena lista de alguns materiais extras que ia ter no DVD e no Blu-ray E ela contava com esse especial do Thanos aí Mas eles revelaram agora através do Heroic Hollywood que isso tudo é mentira Que essas cenas do Thanos de fato existiram, mas elas foram cortadas do roteiro lá no começo Enquanto ele ainda tava só na parte escrita, que nada disso foi gravado e que isso não existe Então quer dizer, a gente tem duas possíveis coisas vindo por aí Ou 30 minutos a mais de Thanos ou nada de Thanos e só cenas extras cortadas mesmo Eu pessoalmente acho que isso não vai acontecer, que eles não tem esses 30 minutos de cena extra do Thanos Mas deixa o seu comentário aqui embaixo com o que você acha que vem por aí Você gostaria de ver 30 minutos a mais do Thanos ou você acha que não precisa, que aquilo lá tava bom? Escreve aqui embaixo Tchau, beijo